Entrevista. Muito bem, agora confirmado, 10 horas e 20 minutos, e acontece a partir desta terça-feira, dia 2 de setembro, o primeiro Congresso Nacional de Agências de Viagens Online. E sobre esse assunto eu converso agora com o organizador, o contexto que é o Wallace da Silva Firmo. Wallace, bom dia. Tudo bem, Wallace? Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Estou à disposição para a gente poder ter um bate-papo bem gostoso. Bom, a primeira coisa é saber o que vai constar, como é que é a programação do Congresso, já que é a primeira edição, né, Wallace? Perfeito, é a primeira edição. É um Congresso focado diretamente dentro do mundo do turismo. Quem precisa se qualificar, saber aonde está e onde quer chegar. Vai ter assuntos focados dentro de marketing, gestão, vendas, para poder potencializar ainda mais as empresas a deslanchar dentro do mercado de turismo. Wallace, e quais são as estratégias, né, ensinadas pelos especialistas que você escolheu a dedo aí para passar essas informações? Opa! Temos estratégias focadas também na área do marketing digital, que como na internet tudo ganha um poder magnífico, gigantesco, né, eles vão ensinar como você atualizar, trabalhar uma página no Facebook, como você conseguir construir um site poderoso para poder captar melhores os clientes e até para atender a necessidade deles. Vai ensinar como você segmentar o seu público, por exemplo. Ah, acabou aquela época que a empresa poderia atender tudo. Aí as empresas agora têm que setorizar, saber especificamente quem são os seus clientes para conhecer bem eles, né, para saber quais são reais necessidades, do que que eles precisam, então vai ter profissionais adequados para poder ensinar, compartilhar com essa estratégia magnífica com toda a audiência. Bom, nada melhor então do que, né, todo mundo que tem profissionais ligados a esse mercado, né, possam participar. Wallace, aproveita então, convida aí a todos, né, dá aí a ficha técnica completa, né, de quando a quando, como é que se faz para se inscrever, aonde vai acontecer, e convida a todos os ouvintes, né, que têm alguma ligação com justamente esse mercado, né, que é justamente o mercado de viagens online. Opa, perfeito. Então, a programação vai ser a partir agora, do dia 2 de setembro. As palestras vão acontecer online dentro de 3 horas da tarde, às 15 horas, às 18 horas e às 20 horas. E é dentro da programação que inicia, vamos ter uma abertura, Alan Costa, que ele vai falar sobre as 7 dicas matadoras para você viajar mais, pagando menos. Então, imagina só, você criar um relacionamento com o cliente, fazendo ele gastar menos, e você ainda conseguir rentabilizar mais com isso. Vamos ter aí a assessoria de prensa, Verônica Pacheco, que vai falar sobre técnicas de 5 passos para você melhorar a sua imagem com o mercado. Vamos ter também o Ramon Tessman, que são as 19 sacadas de marketing digital para você poder entrar nesse mundo, para quem ainda não conhece. Vamos ter também Elizabeth Alves, vai trabalhar um tema muito específico, que é quebra de crenças, ou quebra de pensamentos limitantes, o que faz, às vezes, você frear, ou perder uma venda, ou saber como que funciona o comportamento do consumidor. Vamos ter também Pedro Quintanilhas, ele no dia 3, que ele vai falar sobre as 7 habilidades do empreendedor de sucesso. Dentro delas vão ter também o Diogo Franco, no dia 4, que é como avaliar seu site para aumentar seu tráfego. Vamos ter também um excelente palestrante internacional, Alex Vanderhol, que ele vai falar sobre como construir uma carreira brilhante. Dentro desse também dia 4, vamos ter a Natália Novaes, que é como melhorar seu cartão de visita na internet. e dentro de outros profissionais vão ter Marta Rossi, que é uma especialista, que foi a fundadora da parte de eventos de turismo em Gramado. Isso tudo online, né? Tudo online. Qual o endereço? Opa, o endereço vai ser o CONAV, que é C-O-N-A-V-E, perdão, C-O-N-A-V.TOUR.BR Através de lá a pessoa vai conseguir encontrar toda essa programação e fazer a inscrição do congresso, que é 100% online e vai ocorrer agora nessa semana, dia 2 de setembro. Perfeito. Aí o Wallace da Silva firma, que é o idealizador e organizador do Congresso Nacional de Agências de Viagens Online, descreveu aí como você pode participar. Bom, sucesso, aprendimento, tudo de bom e até a próxima, viu Wallace? Perfeito. Eu posso só deixar um presente para a audiência de vocês? Pode. Então, olha, se todo mundo quer acessar através da rádio e botar o conave.tour.br barra blog barra meu presente, vai conseguir já ter acesso a uma palestra que eu deixei exclusivamente para a rádio de vocês. Tá perfeito. Aí obrigado, então, a promoção instantânea aí pelo Wallace da Silva firma. Valeu Wallace pela participação mais uma vez e até a próxima. Agora 10h26. Muito obrigado. 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 Obrigado.